Matheus... Matheus... Oi... Onde é que você está? Eu estou ótimo... Como está a casa? Eu... Estou sim... Eu estou vibrante... Está em casa... Estou... Estou aqui me... Me parando com a minha situação... E na realidade... Como antes... É difícil ser aceito... Está sozinho, Matheus... Estou sim... Tenho certeza... Tenho... Absoluta... Já olhou debaixo do sofá... Vou dar um olhar... Já olhei... Olhou... Seja curtindo... Você não está... Estou sim... Matheus... Eu vi... Que te chameia... Ai... Matheus... Não aguento mais... O meu trabalho... Vou te falar... Meu Deus do céu... Essa vida é de ator... De cantor... De modelo... Não aguento mais... Meu Deus do céu... Ah... 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 Você... Meio repetindo... Ah... Ah... Você é muito hilário... As pessoas não me aceitam mais... Hilário... É... Você não faz ideia... De quanto hilário eu posso ser... Dér, você recebeu um presentinho pelo correio? Não. Porque tem uma entrega que eu mandei hoje. É muito importante. Ai, eu te garanto que algo vai mudar a sua vida. Eu vou ter o surpresa. Ah, mas essa você vai abraçar, Dinho. Com certeza. Com essa. No ar, você termina com D. Acho melhor você olhar na sua porta, Matheus. Quem é? Apareça. Não, não é certo deixar alguém esperando. Muito menos se alguém tem desejo de matar. Ok. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.